E aí, quando me abençoar, sai do chão e canta, eu te chamei desse compadre, eu disse Eu quero, eu quero, eu te chamei desse compadre, eu disse Eu quero, eu quero, vai lá, eu te chamei desse compadre, eu disse Isso é Bahia, eu te chamei desse compadre, eu disse Eu quero, eu quero, se bora, espada afiada, cavalo branco Veio numa marcha, que me causou espanto, o olheiro me disse Só tire a sandália, porque você vai, eu quero, espada afiada Veio numa marcha, o olheiro me disse O povo mais feliz do Nordeste, canta aí Eu te chamei desse comadre, eu disse Eu te chamei desse comadre, eu disse Eu te chamei desse comadre, eu disse Eu quero, eu quero, vai lá, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou E o anjo lhe perguntou E a Bahia lhe respondeu Me dá na minha mente Sai do chão Oh, choque, pede, você não vai morrer Oh, choque, pede O cara O choro do bebê Oh, choque, pede, você não vai morrer Oh, choque, pede Pra encerrar Embora Jacó Segurou o anjo Quero ouvir Segurou o anjo Eu quero ouvir E o anjo lhe perguntou Metralha, meu batera Simbora Me dá Me dá Vez pra demorar Subir Puta O marido não quer sair da barraca A tua filha tá na grande depressão Desceu o varão Ele é de mistério Vai no cemitério pra desenterrar com a mão Cava, cava, cava e desenterra Cava, cava, cava e desenterra Cava, cava e desenterra Pra me encerrar Quero ouvir você cantar mais feliz Eu te chamei pra esse comando, eu disse Te chamei pra esse comando, eu disse O que? O que? Eu te chamei pra esse comando, eu disse Te chamei pro comando, quero ouvir do sal e do chão Agora Eu te chamei pra esse comando, eu disse Agora é com vocês É pra perejar Pastor Anara, muito obrigado Eu te chamei pra esse comando, eu disse Eu te chamei pra esse comando, eu disse Te chamei pra esse comando, eu disse É Simbora, meu guitarra, eu vou te dar vitória E através dessa guitarra, eu vou te dar vitória E através dessa guitarra, eu vou te dar vitória